E aí galera meu povo, boa tarde galera, é isso aí galera Agora parei um pouco aí, agora finalizei tudo, finalizei tudo, né, finalizei tudo Agora é só encomendar o concreto, só encomendar o concreto agora Só encomendar o concreto Hoje é quinta-feira Lá pra sábado Lá pra sábado, tô pensando em concretar aqui Hoje é quinta-feira Sábado tô querendo concretar, né Então, tudo prontinho As tábuas laterais tudo finalizada já Todas finalizadas Daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês lá em cima como que ficou agora Vou mostrar pra vocês de baixo Depois eu vou mostrar lá de cima, beleza? Então é isso aí, ó Aqui é onde está o clarabóia, né, está o clarabóia aqui Fechado aí os quatro lados, né Fechado aí os quatro lados Os quatro cantos aí, tudo fechado aí, ó O quadradinho, né Tá vendo aqui, ó Esse clarabóia aqui vai ficar aberto É pra quê? Pra dar ventilação No banheiro, né Pra o banheiro Dar ventilação Na janela do quarto A janela do quarto, né Pegar de longe aqui pra vocês verem Tá vendo aqui como que é? Aí, ó Aí ali vai ficar Vai ficar ali daquele jeito Aqui Vou colocar uma porta de vidro, né Deus quem sabe aí futuramente Aqui é pra ser uma porta de vidro Ali a janela que dá acesso pro quarto E lá O vitro que dá acesso pra o banheiro, né E a porta aqui Pra cozinha Né Ó Ideia boa aquela que eu dei aí Se vocês verem aí nos vídeos anteriores aí, ó Tá vendo os canuites aqui, os canuites? De 25 milímetros? Todos Sem emenda Direto Né Não fiz emenda Eu já deixei sobrando aqui pra ele Ele vai direto daqui, ó Passa por dentro do cano de uma polegada Vai direto pra caixinha lá em cima Vai direto Sem emenda nenhuma Pra quê? Pra evitar É Problema na hora de passar a fiação, né Às vezes você emenda tal Às vezes fica enganchando Às vezes desemenda na hora da concretagem E aqui não Evitei isso Aqui não tem uma emenda nos canuites Não tem emenda alguma Né Então ficou aí um serviço Bom Como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior aí, ó Coloquei esse Esse canuita aqui Ele tá daqui Do banheiro Direto Lá pra onde vai ser o meu padrão, né Lá pra onde vai ser a caixa de distribuição Tá direto de lá pra cá Aquele lá do banheiro lá, ó Aqui onde vai ficar a minha caixa de distribuição Então aquele lá é esse aqui, ó Esse aqui, ó Vendo aqui O último do canto lá, ó Aquele do O último do canto ali, ó Aquele lá é o que tá indo direto Daqui direto lá pro chuveiro Então ele vai passar o meu 220 Pra o chuveiro Ali, ó Tudo sem emenda Direto Descendo direto Esse aqui É o que eu deixei pra Que ele vai subir pra cima Direto Né Ele vai continuar subindo até na Na segunda laje Que é pra tá recebendo aí O fio da De antena, né De antenas Antena de TV Né Pra tá passando o cabo de TV Por dentro dele Né Então é isso aí, ó Vou tá mostrando pra vocês Mais uma coisa aqui Que eu fiz Tá vendo lá a caixinha aí, ó A caixinha sanfonada Eu mostro Tem ela aí Eu falando sobre ela No vídeo anterior aí Tá vendo lá Uma ali E a outra lá Ali, ó Tá vendo lá naquele canto Lá tem outra ali Por quê? Porque ali vai Aqui em cima Uma sacada, então Pra pegar água De uso Né Dessa sacada Agora eu vou tá subindo Lá em cima E tá mostrando pra vocês Como ficou lá Em cima Então pessoal Aí, ó Aqui em cima Ficou dessa maneira aí, ó Tá vendo aí? Aqui em cima Ficou dessa maneira aí As tábuas laterais aí Tudinho ali, ó As tábuas laterais Tá vendo aí? Tá vendo ali, ó Nesse canto de senha Aqui onde tá a caixinha Lá embaixo Aí no cano E o cano de 75 Que vai pegar água Do telhado E essa caixinha aí Tá ligando no cano de 75 Ali como vocês viram Lá por baixo Tá vendo ali, ó Aí o cano de 75 Ele tá direto Sem emenda Direto na caixinha ali, ó Todos Sem emenda Ali está o outro meu O outro ralo Né Ali está mais uma caixinha Aqui onde tá saindo Aquelas mangueiras lá Lá embaixo Onde eu mostrei Lá por baixo Elas saem tudinho aqui, ó Né As mangueiras aqui Vem da caixa de distribuição Aqui está o vão da escada Já fechei Né Já tá todo fechado aí Tá vendo aí? Aqui deixei os arranques Os arranques aí, ó Pra escada Pra tá recebendo a escada Deixa os arranques aí Um Mais ou menos Um metro pra lá Passando pra fora E um metro pra dentro Do concreto Né E ali Está o clarabóia Que eu falei Mostrei lá de baixo Tá vendo aí? Fechei aí Os quatro lados Esse aqui Vai ser aberto De baixo Até em cima Tá vendo aí? E ali Onde está o banheiro Olha o canduíde lá Que eu mostrei O canduíde lá Do chuveiro Olha ele ali, ó Direto Indo direto Lá pra Caixa De distribuição Direto Né Então é ali, ó Todas as tábuas Da pregada já Agora Agora é só Mandar o concreto Beleza? Galera Se você estiver gostando aí Do conteúdo aí Se inscreve no canal Deixa um joinha aí E não deixa de compartilhar aí Não deixa de Dar força pro canal aí Beleza? E é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí